Planet of Bills, parceiro MC Clean, representando Desde moleque eu sempre batalhei contra o capitalismo Mas eu não sei se ganhei nessa batalha Muitos perdem a esperança porque vêm seus filhos Perdendo a infância quando vejo as cenas Esse triste mundo não para e reflito No quanto existe ilusão, eu não canto para criticar Só falo a verdade, até no século XXI Existe desigualdade, eu sei que sozinho não vou fazer a diferença Mas se todos nos unimos nós no cura dessa doença Por favor não leve pro lado pessoal Mas na minha opinião acho certo e pedir um real Mas é isso que acontece com nossas famílias Tem que pedir esmola pra poder seguir a vida É muita humilhação pra nossa comunidade É muita miséria para uma maioridade Não quero que vocês tenham pena de nós Porque as comunidades sempre tenham pra soltar a voz Mas não achem que estamos te criticando Isso não passa na minha mente, eu estou só me expressando Não sou uma estrela e nem sou o perfeito Sou apenas mais um doido, pedindo mais respeito Porque somos criticados, somos esculachados Por não ter casas belas e nem carros importados Não preciso do seu amor, muito menos de favor Eu quero mais respeito pra não termos nada em uma dor Eu quero é igualdade, sem igualdade Com muita fé pra nós ficarmos à vontade Eu preciso do seu amor, muito menos de favor Eu quero mais respeito pra não termos nada em uma dor Eu quero é igualdade, sem igualdade Gostaria de só de citar que fosse tomada Prove-me Pra impedir o seu conhecido como vampiro Entre no pé da câmara e espalhe o mais espaço Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores Com esse senhor que tem aí altos e clasos vampiros Ele está proibido de entrar no prédio da câmara Ele está proibido, 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 proibido De entrar no prédio da câmara Parou Eu coloquei essa música porque na verdade o rap Ele é o que diz a periferia Só quem mora em periferia ou está nas ruas É que reconhece as letras, a vida, a essência E a luta de cada um nas ruas da vida Meu nome é Lourivaldo Delfino Aposentado e sem salário Otário É... vocês conhecem Um cara chamado Fernando Holliday Tá aí É Fernando Holliday Agora veja bem o que ele postou essa semana Fernando Holliday Acabou a mamata A Câmara Municipal de São Paulo Aprovou o projeto de autoria De diversos vereadores Inclusive minha Que extinguiu o salário Esposa O benefício era pago Para servidores homens casados E custava cerca de 500 mil reais ano Ao município MBL Movimento Brasil Livre Fernando Holliday Fernando Holliday Sabe Qual que é a verdade Meu nome É Lourivaldo Delfino Cidadão comum O cara que atazana Os vereadores Desde a gestão Iniciada em 2016 Mas eu já comecei lá atrás No final de 2015 E a cada vez que eu vou lá na Câmara Eu levo Um encaminhamento Nós tínhamos Entrado E reativado A tribuna Cidadã Mas como a gente levava Encaminhamentos E falava a verdade Na tribuna Cidadã Retiraram da grade E eu comecei a falar lá fora Com uma caixinha de som Baseado Baseado Na lei Aprovada Por Rogério Fará A tribuna Na Cidadã Então eu falo só 5 No máximo 15 minutos Na caixinha Me Valendo Da lei Mas o tema que eu falo lá fora É literalmente O encaminhamento Que eu levo lá dentro Cheguei até ser Cheguei até ser Proibido Entrar na Câmara Agora eu vou repetir Pra você não Pra você entender Fernando Holliday Diz o seguinte Acabou A mamata A Câmara Municipal De São Paulo Aprovou o projeto De minha De autoria Perdão Aprovou o projeto De autoria De diversos vereadores Inclusive minha Que instituiu O salário Exposa O benefício Era pago Para os vereadores Homens Casados Custava cerca De 500 mil reais Ano Agora Você quer saber A verdade A verdade A verdade É o seguinte O grande Responsável Por disseminar Essa sacanagem Eu não estou Criticando ele não E nem os vereadores E você vai entender Agora O que que eu estou Dizendo Essa questão Do salário Do salário esposa Fomos nós Aqui de São Mateus Que exigimos A retirada Não acredita Digite No Google Digite no Google VPR DN Salário esposa VPR Somos nós Grupo do VPR Aí você vai cair Aonde Olha lá Salário esposa Olha lá Tem tudo Aí você Dê a solicitação De extinção Isso em 2018 Isso aqui Cada vídeo Olha Cada vídeo Isso aqui É um ofício Para cada um Dos vereadores Está aqui Temos até um blog Provando isso Está aí Está aí o ofício A rede Tietê News Concede em São Paulo Blá 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 É a alteração No estado do município Para que seja Suprimido o salário esposa Lei que autoriza A obrigação De Desse benefício Bom Fizemos Um dos Comendão Foi para o Fernando Holley Na verdade Nós mandamos Esse ofício Para todos Os vereadores E o cara Coloca A foda Acabou A mamata Ninguém fala Ninguém fala Que o grande Né Idealizador Ou o grande cara Que ficou puto Da vida É esse que vos fala Mais a comunidade De São Mateus De região Todo mundo Não é isso Enviei para cada um Dos vereadores Tá É Bom O fato é Tá A gente mata a cobra E mostra o pauta Aí ó Tá aqui Temos um blog Tá E olha só Todos os vídeos Cada um desse vídeo Tá Ele tem um número Ele tem um número Se você vê Extinção Final 723 Esse aqui é para o Vereador Fernando Holley Esse aqui é para o Vereador Antônio Donato O 736 Era para o Vereador Noemi Nonato O 738 Para o Vereador Patrícia Bezerra O 718 E assim por diante Ele vai de 701 A 755 Que são 55 Vereadores Meu amigo Cidadão comum Eu duvido Que algum deles Diga Que o grande Responsável Pela solicitação Foi Lourival Do Delfino O vampiro Não estou querendo Aqui Ser o dono Do nenê E muito menos Ser o político Que fala Ah Fui eu Não Fomos nós Cidadão comum E isso aí Foi tema lá fora De eu descer o sarrafo Nesse dinheiro Então já são 500 mil A menos Que não vai ser pago Para aquele cara Que é casado Com a mulher Que não trabalha E ganha É pouquinho É tipo de 50 A 80 reais por mês Mas dado Se você fazer Uma economia aí De poupança Isso aí dá o que? 5 mil É dado aqui 500 reais 800 mil reais por ano Mas é dinheiro Que poderia ser Revertido em obras O que você faz Com 500 mil? Buraco na rua Aquele bueiro Aquela pequena pracinha Não é mesmo? Agora É Lorivaldo Delfino Hihi Foi proibido Entrar na câmara Mano E tá aí Eu poderia fazer Manhã festa Mas eu não sou Candidato a nada Exceto A um novo processo E um tiro Na cabeça Por isso que eu sempre digo Sem medo de ser feliz Cidadão Em vez Por todas Se você não fazer A sua parte Ninguém faz E eu Nesse momento Estou indo Por quinto mês Sem salário Por causa de Toninho Vespoli E o seu gabinete Porque eu denunciei 34 vereadores Por favorecimento De cargos Em doações E empregos Para aquele que fez doação É isso Faça Sua parte Porque não tem estrutura Pra se alegrar Não vou ficar aqui Só falando Com a tira Com as palavras Nessa letra Não vai ter esquecido Como o vampiro Entra no prédio da câmara Municipal E a maior estar Esta é a nossa Da bancada Da partida Os trabalhadores Conheciam Que terem Autociculado O vampiro Ele está proibido De entrar no prédio da câmara Ele está proibido 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 De entrar no prédio da câmara Eu quero é igualdade Sem rivalidade Com muita fé Pra nós ficarmos à vontade Não preciso do seu amor Muito menos de favor Eu quero mais respeito Pra não termos mais nenhuma dor Eu quero é igualdade Sem rivalidade Com muita fé Pra nós ficarmos à vontade